Vamos lá, molecada, mais uma partida ranqueada, trio com o Leo, o veterano, vamos embora, tamo na fila e agora é só aguardar, a companhia de equipe saiu do encontro, quem trolou, rapaz? Quem saiu? Quem saiu? Acho que foi eu, foi eu, foi eu. Agora sim, pessoal, finalmente, vamos embora, meu parceiro, bora pra fila. Essa é minha partida pra pegar o diamante 4, meu parceiro, então vamos jogar o máximo, meu parceiro, vamos dar tudo de nós aí, meu parceiro, vamos embora. Já tá chato, só o Batman, só o Batman, que é isso, velho. Bano Flash, então vamos contar com o Bano Superman. I am Superman. Banido, meu parceiro, Bano Superman, Bano Flash, primeiro pick é meu, eles já pegaram a Violet, aí eu fiquei triste, pai, eu queria ir de Violet, velho. Ah, ele não sabe brincar. Galera, seguinte, deixa eu ver o que o Dream quer, eu não sei se vou solo lane, se vou jungle, eu acho que vou jungle dessa vez. Quer dizer, eu sempre vou jungle, mas vamos com o Zerfes. Eita. Meu amigo. Não, não, deixa eu, deixa eu, deixa eu, vai, vai, muda, muda o Dream. Muda o Dream. Não vai mudar, não. Eu mudei pra MM, mudei pra o Orma. Tô indeciso. Vamos lá com o Marambeiro, meu parceiro, vamos embora. Simbora, molecada, esses são os heróis jogadores que não participam dessa partida ranqueada. Vamos embora, meu parceiro, lembrando que essa aqui é minha partida pra retornar pro diamante 4. Vamos lá, cara. Vamos lá, molecada. Simbora, meu parceiro. Contra a MM, agora não será algo fácil. Vamos ver o que é que dá pra fazer. Se agora não surgiu, olha ela ali, meu amigo. Olha ela ali. É, demos o sacode nela, não vai voltar tão cedo, então esse passarinho é nosso. Bora, meu parceiro, aqui é Marambeiro. Bi. 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 Foi base aqui rapidão, porque a MM já foi. Ela deve tá full life agora, então é melhor recuar. Não vou nem atacar a torre dela, porque eu não vou ter dano pra derrubar mesmo. Pronto, já tô recuperando life aqui, eu não vou perder farm dessa forma. Vamos embora. Aqui sumiu. Ué, vai, BF. Tá esperando o que, filha? Por que ela não veio me ajudar? Ela tá formando um morcego. É, já foi que esse daí é novo, viu? Mid mil. Esse morcego era pra... Galera, no lugar desse BF, quando vocês pegarem esse farm aqui, você já vem direto pra moita, tenta dar a volta pra ir pra aquele outro mato ali, pra conseguir um aqui. Se ela viesse, era aqui na hora, porque vocês viram a pressão que eu botei na MM? Era só ela ajudar ali. E eu tenho que manter essa pressão antes de ela pegar a ult, porque a ult dela vai complicar demais a minha situação de jogo aqui. Olha como ela tá ali. Vamos ver se eu cresço aqui rápido, pegar esse parcelinho de novo. Bora, dois segundos. Eita, nice. Pronto. Dá uma segurada aqui, a MM foi base ou não foi? Foi base, foi base, foi base. Vou segurar essa wave aqui então. A gente ajuda, vocês dão um grito aí. Beleza. Não, pode ficar tranquilo comigo aqui, só ajuda eles lá embaixo. Porque aqui... É, por causa da minha ult, que ela pega todo mundo no mapa. Ai, nice, nice. Nossa. Na hora certa, BF, agora, hein? Isso. Aí, ó. Boa, boa, boa. Na hora certa. Apesar que foi mais ou menos certa. Ó, ó a coisa aqui, ó. Mandar de cara. Ixi, meu filho, lascou-se de todas as formas diferentes. Como é que eu escapo aqui agora? Ô, você tá vindo. Vai, pressiona. Vai, dois turnos. Corre. Rapaz, boa, boa. Eu vou base logo pra não perder... Não, não. Vou adiantar essa wave logo aqui, ó. Eu vou base. Não, 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 não. Corre, 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 corre. Melhor em base agora. BF tá subindo aí, ó. 20 segundos pra hoje. Pronto, tamo aqui, viu? Errou a sua ult. Errou a sua ult. Errou a ult e já se lascou aqui. Eita, mano. Ó, aqui sumiu. Talvez sofre um dano bacana aqui, viu? Tá aqui. Agora o skill carrega. Isso. Espera logo esse life aqui. Pra puxar essa briga com ela. Agora que ele tá subindo aí, eu vou dar uma segurada nessa sua mid aí. Olha que gota. Ele flechou, velho. Vou botar, botar. Agora eu vou morrer, agora eu morri, agora eu morri, agora eu morri, morri, morri. Vacilei, vacilei. O veterano tacando o cara. Era a toa, hein, veterano. Tá tudo sumido. Tá tudo sumido. Tá tudo sumido. Tá tudo sumido. Pelo menos garantir essa outra. Eita, alguém se lascou lá, foi? Olha que eu vou, viu, ainda. Eu vou conseguir roubar o MVP na assistência. Eu vou subir ali pra ver se eu pego aquele head deles e já fosse aquela lane. Pronto, peguei o head. Agora eu vou tentar forçar essa lane aqui rapidão pra gente garantir logo essa vitória. Mas vai que eles estão vindo em mim agora, eu acho, hein. Opa, opa, veio, veio sim. Boa, boa. Ah, quase, cara. Quase, quase, quase. Só faltou grudar. Nice, boa ult, cara. Boa ult. Ô, é você que eu quero mesmo, cabra. Venha. Venha, cabra. Você não é corajoso? Venha me solar, pô. Continuar pressionando aqui. Pra que ele desceu pra lá. Só vai, só vai. Eu tô pressionando aqui quando vocês estão lá. Tamo fazendo objetivo ainda. Já vou na outra, já vou na outra. Eita, não vou não, vou não, vou não, vou não, vou não. Agora sim eu vou. Tá menino objetivo, vou te contar, viu. Pense no menino objetivo. Vamos descer na outra. O que nós estamos, rapaz? Oxe, tá menino objetivo. Não, vou pra base agora, na moral. Tchau, tchau. Pô, levei as torras todas, vou pra base. É com vocês agora. E aí, vamos lá. Ah, não é GG, não. Ui. Ah, não. Ah, não. Tô passado. Eles não querem deixar eu passar, não, velho. Repara, eles tão me olhando, ó. Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada, vou direto lá. Vai, que eu dou uma ult. Só uma ult. Out. Ah, me segurou. Me larga. Me larga, velho. Não, pai, velho, que viagem. O crack me ensina. Nossa, olha a vida. Cara, eu só precisava dar um bicudo, assim, velho, e levava. Era só um bicudo, cara. Era só um bicudo, velho. Era só um bicudo, velho. Agora tá recuperando. Tá se matando também. Ah. Vai reviver, vai reviver. Não vai levar, não. Não tem dano, não. Pra levar. Eles vão matar ela logo. Mas todo mundo esperando? Todo mundo quer me fazer isso. Tá fazendo pilinha. Não, a gente faz isso não, pelo amor de Deus. Eu vou lá de novo. Vamos direto aí nesse mid, velho. Estão sem o mago, perderam o controle. Vamos embora. Agora vai. Agora vai, agora vai. Só ir direto no... Desviar do crack, velho. O negócio é desviar do crack. Ué, não falei? O negócio é desviar do crack. O filho da peste vai puxar eu. Aí. O filho da bexiga puxou eu. Rapaz. Nice, nice, nice. Vitória, MVP do Léo. Boa, Léo. Ô, louco. Eu votei, hein? Eu votei, diamante 4. Tô de volta. Não, mãe. Se for ver minhas assistentes, ela vai ficar doida. Tô aqui, hein? Tô aqui. Retornei. Agora vamos embora aí atrás desse diamante 3 agora, rapaz. Tá aí, pessoal. Se for o resultado final dessa partida, os kills, as builds. A BF até que matou bem. Tava meio disso do início. Acho que ela deveria ter me ajudado. Ela não apareceu na minha lane. Só que eu garanti, né? Mas se ela tivesse aparecido lá pelo menos uma vez, teve só um momento que ela apareceu pra não ser injusto, onde conseguimos uma kill. E foi aquele momento que eu escapei do mago deles, quando o Léo chegou pra ajudar também. Ela poderia ter aproveitado um pouco mais, dado outros ganks ali. Mesmo assim, ela conseguiu boas kills e morreu pouco também e conseguiu muita assistência. Mas, claro, que nenhuma assistência se compara à assistência do Léo, que deu 21 assistências, cara. Pegou só duas kills e acabou sendo MVP por morrer uma vez e conseguir 21 assistências. Pô, o cara tem que ser realmente MVP, morrendo pouco e dando tanta assistência assim. É isso aí, parceiro. Foi um bom jogo. Tamo de volta. Diamante 4, papai. Tchau. 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 Obrigado.